Oi, então continuando, ainda em Porto Seguro, aqui no Centro Histórico, ali no fundo está a Igreja da Nossa Hora de Misericórdia, que hoje foi transformada num museu de arte sacra. Está fechada agora, por isso que não vai dar pra gente olhar. Nós continuamos aqui no Centro Histórico, numa praça, e agora aqui atrás de mim, vou mostrar pra vocês, o farol de Porto Seguro, aqui está ele. Esse é o farol de Porto Seguro. Então, nós vamos continuar caminhando aqui e ali está a vista, que dizem que a vista mais bonita do Oceano Atlântico é daqui. Vamos chegar até lá pra ver. Então, aqui tem as fitinhas, todas aquelas fitinhas que o pessoal vem, faz um pedido e amarra ali. Como já não tem mais espaço, o pessoal está amarrando já as fitinhas nas correntes que protegem o farol. São muitas fitas. É muito bonito aqui. Então, vamos chegar até lá pra ver a vista mais bonita do Centro Atlântico. aqui do Alto do Centro Histórico, também conhecido aqui como Cidade Alta. Realmente é espetacular. É muito bonito isso aqui. É muito bonito mesmo. E lá está a cidade, lá embaixo. Certo? Ali o caminho para as praias. E é uma vista impressionante. A gente vê a amplitude do oceano. Vamos mostrar de novo o farol. A praça. A igreja Nossa Senhora de Misericórdia, que foi lá no fundo, que foi transformada em um museu de arte sacra. Aí, uma hora que estiver aberto, eu vou filmar lá dentro e fazer um vídeo para a gente ver as coisas que tem lá. Até o próximo vídeo! Tchau!